Vinha dali, Avenida Embaixo da Três Sumadas ali na Resente, Prado Aí vem aqui, acabou batendo aqui no local, aqui nessa pequena mureta Infelizmente ninguém ficou ferido, tinha uma pessoa aqui próxima, moradora Ficou ninguém ferido não, não pegou ninguém não, né? Não, não pegou não, mas nós não pegamos em terra Ah, quer dizer que vocês estavam próximos aí? Nós falamos, eles falamos bem aqui, eu gostaria, bem aqui, nós fizemos Três meninas ali, ó, cobriu tudo de poeira aqui que nós, uma menina, cobriu de grito, olha Amoleceu isso aqui tudo, olha Essa tira aqui não acabou, porque isso aqui, bem daqui pra cá, meu velho mandou fazer uma barra de ferro Foi até o carro que mandou fazer e tudo Que coisa brava É uma estrutura forte, né? Aí você viu o carro Eu fico logo relada, minha irmã, um carro branco, a menina, diz que ele saiu com a frente acabada Aham Ó menina, o que ele arrancou? É, foi uma pancada violenta Vocês estavam ali, de trás? Eu estava bem aqui E aí? Dentro de casa ali, nas cadeiras ali É que a poeira foi bater lá, a poeira aqui do... Cobriu nós tudo, de terra, de poeira A menina ali, aquele cavalinho, diz que ele parou um pouco ali Mas a velocidade monstra, coisa horrível É o Honda Civic Branco, né? Se não tivesse essa moretinha aqui de proteger, né? Com três meninos Tência Tpow Tenta 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 Tenta